Olá! Seja muito bem-vindo! Ah, na casa do meu gatinho! Essa casa está pronta? O que você acha de um tatame no meio da sala? Uma loucura! Essa mesa era sua, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Era na Estrada da Gata e depois ela foi. A sua casa era uma prédio que foi vizinha, a segunda vez que a gente tinha vizinha. E você está convidada a cruzar a academia quando você quiser. E aí agora a gente vai para o lugar mais charmoso da casa, que é o quarto do Brasil. Zero gravidade. Aí ela vai ficando na posição certinha, tá vendo? Tá vendo? Tô. Aí eu deitei aqui, ó. Dome em 10 minutos, assim. Oi! Seja muito bem-vindo! Ah, na casa do meu gatinho! Olá! E aí, minha vizinha? Tudo bem? Tudo bem! Vamos ver! Essa casa está pronta? Ai, que bonito! Bom, a gente estava na casa dela agora, fazendo reunião, aliando as estratégias que a gente vai lançar o nosso podcast junto. E aí eu falei, por que não? A gente não grava um episódio de você me visitando, mostrando a casa nova e como é que tá ficando tudo, né? Sim! Seja bem-vindo! Vamos conversar no tatame. O que você acha de um tatame no meio da sala? Uma loucura! Mas é você, né? Ah, então você pode, por favor, fique à vontade. A lindinha ficou com aquela pontona cativa ali, quando ela veio visitar. Eu vou aproveitar e vou melhorar um pouco no chão. Ela colocou nas costas. Aí a gente pode conversar um pouco assim, nessa forma não heterodoxa, né? Eu sempre quis ter um cantinho na sala pra poder me esticar. Um cantinho, né? Um tatame gigante. Você lembra como ia ser antigamente no projeto? Ia ser só dois desse grudado na parede, com dois desse na parede, assim, pra ficar um lugar que eu pudesse deitar no chão. E, ao mesmo tempo, botar o pé pra cima na parede. Mas eu... Ah, eu gosto de usar essas faixas. Nossa, é muito bom. Recomendo aí. Você não queria fazer assim. Mas você tá fazendo a sua terapia agora, né? Eu sou, duas vezes por semana, com a Bruna. Muito bom! Faço uma musculaçãozinha. Ela faz um... solta minha coluna um pouco. A gente tá com o tênis igual, né? A impressão minha? Não, é parecido. Ai... Eu tô fazendo fisioterapia agora. Ótimo. Tá bom, né? É mais de alongamento. Tá tudo no meu lugar. Eu voltei ao jiu-jitsu, que tira tudo do lugar. Aí eu vou no jiu-jitsu. Você tem certeza que você precisa ir nesse jiu-jitsu? Eu gosto. É muito bom. Você sempre vem nervoso, né? Hoje, nervoso. Eu não gosto. Hoje eu tô inteiro. Hoje eu não tô com nada na cara. Que bom. Você tem essa carinha. Olha essa luz? Ficou bonita essa luz, né? Eu achei linda. Minha casa é tão escura. Eu acho que vou imitar você. A gente precisa colocar umas luzes assim no seu cabelo, hein? Sua casa é efervescente. A mais leve. Muito legal. A mais leve. Seja, por exemplo, uma... Nossa, uma cara... Maravilha. Eles se empolgaram com a ideia de fazer assim, né? A gente precisa mesmo se organizar, né? Pra gente poder fazer as coisas acontecerem. Temos que convencê-los. Nossa, só de eu fazer isso aqui já dava uma... Já dava com dor nas costas, né? Porque eu fiquei horas no carro. De uma reunião pra outra. Então eu ia banho no jiu-jitsu. Aí fui pra uma reunião na Vila Leopoldina. Longe pra caramba. O jiu-jitsu sem perdiz. A gente teve a reunião dos seus óculos, né? Se tudo der certo. A Lidinha terá em breve uma linha de óculos. Assinada pela Lê da Nair. Vai Lê da Nair. Óculos escuros e óculos receituados. Que é o de grau, né? Muito bem. E aí, vamos dar uma volta na casa? Vamos. E me diz uma coisa. Você gostou das plantas? Duas plantas? Adoro. A gente escolheu junto, né? Escolhemos juntos e eu acho que as plantas dão um toque, né? Muito feliz, assim. É. Dá uma vida, né? É. Tipo, olha essa daqui tá nascendo. Olha que barata. Essa aqui é bem grandona. Tá mesmo, ó. Essa se deu bem aqui. Eu acho que daqui a pouco o teatro vai ficar pequeno pra ela, mas... Ela se deu bem aqui. Ela tá indo um pouco mais pra cá por causa da janela, que o sol... É, mas que amor aqui. Essa mesa, essa mesa tem história, né? Ah, tem. Ela é provisória já há muitas gerações. E essa mesa era sua. Em São Conrado, no Rio de Janeiro. Era na Estrada da Gávea e depois ela foi. Depois foi pra minha casa, na minha prédio. A gente foi vizinha. A segunda vez que a gente tinha vizinha. É a segunda vez. Depois fui pra Mossexagem Oceânico. É, na minha... Depois voltou. Feio pra São Paulo. Aí depois foi pra sua casa, o seu apartamento anterior aqui em São Paulo. Como diz a Zoe, a casa antiga. A casa antiga da vovó Eda. E agora veio pra cá. Na casa nova do Dudu. Com essas cadeiras também. Mas elas estão meio que provisórias, mas... A mesa eu acho que segura. As cadeiras você vai ter que trocar. As cadeiras já. Já. Você tá muito surradinha. A Tânia fez um trabalho bom aqui de... De forrar. De forrar muitos anos atrás. Mas por isso que elas estão precisando de novo, entendeu? Acho que a mim e Roberto Benedito dá jeito dela. Tão velhinha que elas estão, tadinhas. E aí aqui ó, a gente... Eu queria montar um bar completamente provisório. Mas eu vou te dar um bar de presente de aniversário. Ah, não. Obrigado. Você precisa de um modo de bebidas aí pra ser um bar. Esse tava aqui, mas porque o sol tá batendo ali... Como se estragar todo o sol. Nasce aqui e aí vem com força total. Assim, boom! Aí ilumina tudo aqui de manhã cedo. Seis horas da manhã. Aqui é a minha estação de trabalho. Eu fico em pé. Eu faço live aqui também. No computador. Mas eu gosto mesmo dessa cadeira aqui. Parece uma cela de cavalo. É cadeira Sally. Aliás, é um conjunto. A cadeira e a mesa. Aí aqui fica na altura certa pra eu poder trabalhar. Aí se eu enjoar de ficar sentado. Eu continuo a live ou a reunião aqui. Bá, 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 bá. Bí, bí, bí. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Fica na altura do ovo. Gosto aqui também. Muito bom. A Zoli Brinca de Leão. Essa mesa é o Geno. É genial, né? Essa cadeira, a cela também. Muito bom. Estou gostando. Em academia, você está convidada a usar a academia quando você quiser. Para enrolar. Você pode vir aqui. Pega o elevador e entra aqui. Você é bem-vindo. Para você poder treinar aqui. Eu sei. 120, eu vi. Não, 120. Eu tirei capacidade 120. Não tem aqueles negócios de fazer assim, não. Aqui, ó. Eu gosto. Você pode puxar. Puxa aí. Faz uma força aí. E um. E dois. E um. E um. E um. E um. E um. Mas é bom de fazer sentadinha. Tem um banco. Mas é pesado. É pesado. É pesado o que? É, mas é. Você regula o mesmo e acudo com o exercício que você está fazendo. Mas tem que vir com a sua fisioterapia. Fisioterapeuta. Algum. Personal. Para você treinar direitinho. Olha aqui a sala de café do Duda. Aqui está virando um cantinho de café. Um cantinho de churrasco. Aí foi bonita a sala. Olha o número aqui. Boa. A luz também é boa aqui, hein? É tudo da luz do projeto. Aí tem uma de inox aqui para fazer churrasco. Eu tenho usado bastante. Que ela é elétrica com lâmpadas aqui embaixo. E a grelha de ferro fundido. Então ela deixa o churrasco muito bom. Quase não faz fumaça. Muito prático. Aí fica pronto rapidinho. Fica nesse carrinho que eu levo para a sala também. De vez em quando. Eu tenho usado mais aqui. Mas dá para levar para a sala também. Mas aqui é bom que tem essa janela aqui dentro do ar, né? Também. Ah, é. Não vou cambiar aqui por enquanto. Mas eu quero colocar ventilador de parede. Eu não sei aonde eu vou colocar. Mas eu quero colocar. Talvez tenha uma geladeira aqui ou ali. O projeto original era com uma geladeira ali. Só que eu gostei da planta ali. Talvez eu coloque uma geladeira aqui. Um toque legal mesmo. E aí eu tiro essa mesa. Eu diminuo a batalização enorme. Porque esse carrinho não funciona bem. Porque ele fica ou aqui ou ele vai aqui no apoio da mesa de jantar. Muito bem, né? Muita coisa ainda está improvisada. Mas muita coisa já está. Isso já mudou bastante. E olha o arsenal de vitaminas. E proteínas. E o proteínas. E as plantas. E toda a série de suplementos da Doctors First. E tudo mais aqui é muito legal. E agora a gente vai organizar tudo com os organizadores da U. Com certeza. A gente foi semana passada na Casa U. Com certeza. É muito legal, né? Nossa. A empresa que eu não sabia. Eu acho que é tudo. Sabe aquele negócio com aquela loja que você entra. O showroom que você entra. Eu sei que é rico. Eu acho que você pode imaginar. É emocionante. Os organizadores. Tudo dá certo, né? Tudo. Tem organizador para tudo. Esse branco é deles também, ó. Eu botei aqui, ó. Eu organizei meus suplementos para facilitar meu dia a dia. Siga só que eu tomo hoje. É... Tomo todo dia, né? Só o ômega 3. Tem dois que vai acabar. Tomo todo dia. Depois do café da manhã. Ou depois do almoço. Quando eu não tomo café da manhã. Aí eu boto você dando essa xícara aqui. Tum. Recomendo o vídeo para o pessoal, hein? Hã? Recomendo o vídeo para o pessoal que tem lá no canal. Tem um vídeo também aqui no canal. Dando essa dica de usar essa caixa para eu organizar o suplemento. Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora. E aí já tem meu blend completo aqui. Das cápsulas que eu tomo. Da Doctor's First. Magnésio. Ultra Vision. Coenzima Q10. Cúrcuma. Spirulina. Ômega 3. Vitamina C. Megatrionato. O D3. E o K2. Aí eu tiro tudo. Aí vou passando tudo para o meu copinho. Agiliza muito o processo. Volto para o armário. Lembrando que com cupom Duda5. Mais 5% de desconto. Além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctor's First. É acumulativo. Então aproveita aí. Valeu. Aqui. Na cozinha. Aqui chegou a ficar. Lembra que ficou com uma geladeira da Nolim. Improvisada. Recebido. Uma geladeira improvisada aqui. Tá muito organizadinho. Ele bota e tem a geladeira da U também, né? É, mas tá mais ou menos organizado. Mas só metade. Às vezes a outra metade ficou. É tudo bonitinho nesse estilo aqui. É, legal. Maravilha. Mas tá legal. Muito legal. Aí hoje eu fiz reunião com essa marca que eu gostei aqui. Conheci o pessoal. Eles são muito legais. Aí ganhei esse kit aqui boazinha. Que pode até virar uma geladeira da Azul. Vou até botar na geladeira aqui, ó. São águas gasificadas e sabonizadas. Quase nada de calorias, quase nada de ingredientes. Só a água e o suco. Parece um refrigerante, né? Parece um suquinho. Muito interessante. Aí eu vou lavar a água. Tá bem bonitinho também, organizadinho, né? Tá. Tá ficando bonitinho. Ó, tá ficando bonitinho. Tá ficando bonitinho. Tá ficando bonitinho. Ó, só o papel de parede. Ainda falta um alternatio no chão. Ah, conta do Feng Shui. Ah, essa história é a seguinte, tava uma zona absurda. Aí o Diaboloni veio aqui, Júnior. Um especialista em Feng Shui. Falou que tava uma bagunça e que nessa bagunça a criatividade não fluiria. Aí a Super Jo e eu ficamos aqui. Eu fiquei tomando conta dela e ela... Eu sentadinha aqui nesse pão. E aí deu tudo certo, porque você melhorou bastante. Ainda falta uma estante aqui pra não organizar aqui. Mas você já respira aqui dentro. A gente nem respirava aqui. Não, não era pra entrar, tava parecendo um cativeiro. Um depósito. Mas agora já tem essas estantes de metal aí atrás. Já tem caixas organizadoras. Já tem lugar pro Volk? Não, não tem lugar ainda pro Volk. Mas eles estão nessa mesa aí. Não, é a bandeira. É a gente achar um lugar pra eles. A ideia é que eles ficassem ali no contexto da academia, né? Pra mostrar... A força. É essa coisa pra gente envolver, né? Entretê. E envolver em relação a exercício físico. Como a batalha e tal. E o dia a dia. Muito bem. Mas tá ficando legal, né? Pelo menos agora já tá com cara de depósito. Mas aqui inclusive vai virar um quarto de ótimo de barro, escritório. Mas escritório eu não faço questão. Eu quero ficar na sala, amigo. Aqui é mais pra imprimir coisas, guardar os documentos. Não é pra eu ficar aqui trabalhando aqui, sabe? Uhum. Esse quadro branco, ele estragou. Aí eu fiz uma gambiada de quadros brancos menores. Aqui são aproveitar a estrutura. O tripé. Mas ele não tá funcionando mais, né? Alguma coisa aconteceu aqui. A camada de plástico desgastou. Ele não tá mais funcionando. Se escreve, não apaga mais, né? Uhum. Eu comprei um cavalete desse que o Léo ficou desmontar, mas não montou. Pra eu poder pintar. Eu não vou pintar umas telas pra ele. No momento eu não vou pintar porque eu não tenho o cavalete, sabe? O Léo ficou desmontar e não montou. Quem é Léo? Você pintava. O Léo tá gravando esse vídeo. Léo tá gravando esse vídeo. Por isso que eu tô insistindo nessas histórias que ele ficou desmontar e não montou. Eu tenho uma época que a Ledinha pintava num pincel de bateria. Fazia umas carinhas estampadas pra mim na tartaruga linda. Eu gostava, lembra? Me lembrava a forma. E depois a gente também fazia clarinhas. E lavava. E lavava de banheiro pra mim pra... É uma fase sobre terapia. Era uma terapia com acendal. É o que eu pretendo fazer com a pintura agora. Que perito. É um perito. E aí agora a gente vai no lugar mais charmoso da casa. É o quarto do Azul. Azul também tem um banquinho. Você ama? Ela ganhou. Só que ainda tá grande pra ela. Ela tem um colchão novo. Esse colchão na verdade é pra ela dormir no meu quarto. É um colchão mais fácil de transportar, sabe? Tentando fazer um colchão grande pra levar pra lá, dois e pra cá. Levar pra lá, dois e pra cá. Aí eu resolvi comprar um colchão do tamanho dela. Esse é um colchão de criança. Ele tem 30. Ela tem 1,20m. Ela fica quase na proporção de 1 a 2. Normal. Eu preciso comprar os colchões aqui. Aqui tem um colchão grande, solteiro. Ali é um colchão de viúva, que é o colchão da cama principal dela. Aquele colchão vem pra cá. E aí embaixo tem uma cama de baixo também. Aquele colchão é da minha casa. Ainda tem que comprar pra mim. Eu subuqueei. Eu subuqueei o seu. Eu fiquei meses morando na cama de baixo do quarto de hóspedes. É minha. Sua casa. Antes de eu vir pra cá. E eu tô aqui, ó, né? Não dou conta de ficar alta aqui, não. Aqui parece uma mistura de casa da árvore com catamarã. Será que é de barco? E um parquinho. Aqui tem a parte da parede de escala. Tô bem bonito. O pessoal do Móveis Atlântico já fechou. É tudo uma grande liberdade aqui. Tudo bem sólido. Aqui é tudo trabalho pra vida toda. A parede de escalada também. Toda a marcelaria ali. Rosinha. Ficou linda essa cor. A Azul que escolheu esse rosinha aqui. Ficou linda essa cor. E a luz ficou bonitinha também, não. Ficaram com as bolinhas ali em cima. Ah, e aqui também tem luz de... LED aqui atrás do painel estufado. Olha que vermelho. Apaga a luz aí pra gente ver. Apaga ele, ó. Tum. Aí, tá vendo? Vai contar isso pra gente dormir. Pra ficar conversando. Tum. 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 Vamos só ir numa dor pra você tirar a espada de São João? Claro! Hoje eu dei uma cochilada, até uma hora que eu sumi, né? Eu vim de lá deitar, mas tava numa reunião, entre uma reunião e outra, achei que a gente não tava acabando depois de ditado. Eu vim aqui, aí eu fiz assim, ó. Apertei aqui, gravidade G. É, gravidade zero, zero gravidade, quer dizer. Você aperta o botão, vou ter tirado aqui da cochilada. Aí ela vai ficando na posição certinha. Tá vendo? Aí eu tirei aqui o safado. Tá vendo? Aí eu deitei aqui, ó. Dorme dez minutos, assim. É a minha alegria da tarde, assim, dorme dez minutos, mas duas, duas e meia, três da tarde, dorme, assim, dez minutinhos. A TV no carrinho, que é muito genial também essa ideia, né? É, isso aí, sempre que você vai fazer reunião em empresa, é bem comum ter TV no carrinho, mas na casa, a gente não vê. Mas eu falei, pra que que eu vou ter duas TVs ao mesmo quarto, uma na sala? Senão eu não vou usar duas TVs ao mesmo tempo. Aí o que que eu fiz? Eu postei a TV nesse negócio, ficou muito legal, muito legal. Eu fico um pouco com preguiça de levar ela daqui pra lá e de lá pra cá. Então ela ficou meio estacionada aqui, ó. Mas, quando eu quero ver filme na sala e tal, eu vejo mais filme aqui. Até por causa da cama também, que era tudo regulado. Regula também no encosto. Amanhã a gente vai fazer o... Finalmente, vai instalar aqui o... Cabeceira estofada, aqui na parede toda, aqui, bonitinho. Vai combinar com a cortina. Eu tive uns problemas no ar colar condicionado, então a gente teve que desmontar várias vezes. Quase que esse ar foi embora, ele tá na última chance de... Se ele for, eu não vim, mas por algum motivo ele não tá funcionando. Eu vou encerrar aqui a minha visita nesse momento, porque eu tenho uma live daqui a 15 minutos. E depois tem outra, depois tem outra, tá bom? Beijos. Beijos. Se inscreva aqui no canal. Continua assistindo os outros episódios. A gente tem o primeiro parto de Gabriela Prado. Depois com a Marília Araenha Organizer. O terceiro episódio é sobre o projeto de paisagismo da Shopping Garden Sul. Sim. E esse é o quarto episódio com você visitando aqui. Mas a gente vai fazer mais coisas juntas. A gente vai finalmente começar o podcast do Osnag. Me aguarde. Nosso grande Osnag. Que vai ser muito legal. Né? Valeu. Até mais, hein? Até mais, hein? Se inscreve aqui no canal. Curte, compartilhe, dá like. A gente tá esperando você. Ah, eu tô esperando isso. E tô também na sua casa, viu? Visitar e mostrar no pessoal. Tô na sua casa. Tá bom. Valeu. Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Eu pego aqui minha caixinha organizadora. E aí já tenho meu blend completo aqui. Das cápsulas que eu tomo. Da Doctors First. Magnésio. Ultra Vision. Coenzima Q10. Ficou com uma pirulina. Ômega 3. Vitamina C. Megatrionato. O D3. E o K2. Aí eu tiro tudo. Aí vou passando tudo pro meu copinho. Agiliza muito o processo. Volto pro armário. Lembrando que com o cupom Duda5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, é acumulativo. Então aproveita aí. Valeu!